Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou finalmente vir aqui falar com vocês sobre o meu diário de gravidez. Primeiro trimestre e tudo aquilo que aconteceu comigo, né? Ou não tudo o que aconteceu comigo, porque eu vou tentar lembrar, gente. Já faz um tempinho aí, eu já tô na metade do segundo trimestre já, já pronta pra gravar o vídeo do diário do segundo trimestre. Eu comecei a fazer aí, né, o diário da gravidez, escrito mesmo, pelo aplicativo que eu tô usando, é o Pregnance Plus, no Brasil, acho que... É porque meu celular tá tudo em inglês, né? Então fica tudo em inglês. Mas eu acho que o aplicativo em português é gravidez mais, né? E eu comecei a fazer lá, mas meu celular tava dando muito problema, eu tinha que desinstalar e instalar. Nisso aí, calma aí, voltou a voz. E nisso aí, acabei perdendo e do nada voltou de novo. Então já não sei se eu tenho, se eu não tenho mais. Enfim, todo esse relato. Então vai de memória mesmo e seja o que Deus quiser. Bom, né, como vocês puderam ver aí em algum vídeo, eu acredito que já tenha saído, se não saiu, vai sair. A reação da gravidez, né, eu conto um pouco como eu descobri, né, como eu já sabia, imaginava que estava grávida, né, pra vocês. Eu, né, fiz o teste de fato no dia 27 de maio de 2022. E foi quando eu vi ali, gente. Não demorou muito pra tudo ficar, pras duas listinhas aparecerem, né? Foi inacreditável. E eu não tinha tido sintomas, bom, até tinha tido sintomas, eu senti, né, alguns sintomas de gravidez. Mas pra mim era exaustão, né, porque foi o mês, o mês de maio foi um mês muito corrido. Eu tinha ensaios pra fazer, tava rolando evento na igreja, né, e eu como líder de fotografia lá, e de videomaker, tava numa, um pique só, né, no evento, que foi uma conferência grande. Então, tipo, a minha vida tava meio caótica ali no mês de maio. Então eu achei que todos esses sintomas, né, fossem por conta dessa correria que o mês estava sendo. Né, eu senti tontura em alguns dias, não foram todos. Não me senti enjoada, mas senti um mal-estar, e eu estava extremamente cansada. Mas pensa numa mulher cansada, era eu. E foi assim, todo o meu primeiro trimestre. Eu só sabia estar cansada, né, não vou dizer que eu sabia descansar, porque isso nem sempre era possível. Mas eu só sabia estar cansada, né, e com sono. E eu achei que tudo isso foi ali, tive algumas ânsias de vômito, não vou mentir, não sei se o YouTube bloqueia por essa palavra aqui, né, mas tive algumas ânsias, não cheguei a vomitar de fato, né, nesse primeiro mês da gravidez, e nem no segundo, na verdade. Então, foi essa coisa meio, meio, que tipo assim, ah, é porque eu tô cansada, tá sendo corrida, eu não tô me alimentando direito, deve ser por isso. Né, eu achei que fosse. Até que veio lá o resultado, e o vídeo estava grávida. E eu falei, gente, e agora? E deu, né, no... Eu fiz o teste também naquele outro... No outro testezinho de farmácia que sai semanas, eu também fiz nele, e deu, eu tava com mais de três semanas já. E aí eu fui procurar, né, fazer as consultas, saber como é que funcionava, porque mãe de primeira viagem não sabe de nada, gente. E assim, eu acompanho muitas mães, muitas mulheres que se tornaram mães recentemente, algumas outras que já... Algumas outras que já eram mães e engravidaram novamente. Então, assim, eu já tava meio que introduzida nesse universo, fora uma amiga minha, né, minha filhada tinha acabado de nascer, então, tava ali meio que introduzida, já tinha noção de algumas coisas, mas não tudo. Tem muita coisa que as pessoas não nos contam na gravidez. Eu acredito que nem muitas das vezes nos diários de gravidez. Eu cheguei a assistir alguns, depois que descobri que tava grávida. E... Enfim, cada gestação é uma gestação, né? Então, teve coisas que eu me deparei, teve coisas que eu não me deparei tanto, né? Então, enfim, comecei a ir, né, voltando à caça do que das informações, né? O que que faz agora? E agora? Eu tô grávida. E agora? O que que acontece? Né? Contei pro meu marido e o que vem depois. E aí eu fiz a primeira ultrassom. Eu vou deixar aqui pra vocês verem agora aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto